Música Sofre a Jerusalém Vir de oferente sem igual Vai, apresenta ao Pai Teu menino luz que chegou Corazão E junto a sua cruz Quando Deus morrer Fica de fé Sim, Ele te salvou Mas ofereceste por nós com toda fé Nós vamos renovar Este sacrifício de Jesus Morte e ressurreição Vida que doutor Diz o pé Cada cruz Vem, vem nos ensinar A fazer da vida Uma abração Canto agradável a Deus É fazer É a oferta do próprio coração Sofre a Jerusalém Vizem a oferente sem igual Vai, apresenta ao Pai Teu menino luz Teu menino luz que chegou No Natal E junto a sua cruz E junto a sua cruz Quando Deus morrer Fica de fé Sim, Ele te salvou Mas ofereceste por nós com toda fé Nós vamos renovar Este sacrifício de Jesus Morte e ressurreição Vida que doutor Diz o pé Tá na cruz Morte e ressurreição Vem, vem nos ensinar A fazer da vida Uma abração Tudo agradável a Deus É fazer A oferta Do próprio coração Sofre a Jerusalém Virgem oferente e sem igual Vai, apresenta ao Pai Teu menino luz que chegou no Natal E junto a sua cruz Quando Deus morrer fica de pé Sim, Ele te salvou Mas oferecestes por nós com toda fé